Pra dormir, por isso que ele tá novo. E quem não passa? Vocês passam o creme ou não passa? Todo mundo passa. O Marquinhos passa pra ficar mais feio. Vai lá. Tá microfonado o piano? Tá microfonado? Tá tudo pronto? Pode ser dado, Paulo? Vamos ver. Vamos ver. Começou a tocar piano com oito anos, o músico... O professor dele falou, para, vai ser político que é melhor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha, muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande abraço e volto quando o senhor quiser. Você sabe que eu te vejo toda terça, quarta e quinta. Muito obrigado, querido. Em Brasília, pelo Ratinho Júnior, deputado do Paraná, que é muito simpático e muito competente. Muito obrigado, doutor Paulo. Um abraço, doutor Paulo. Um abraço. Obrigado.